Começando então aqui pela parte traseira, quem conhece Fusca sabe que o motor original ocupa toda essa parte aqui, preenche todo esse espaço. O que eu fiz foi remover o motor original e mantive o câmbio. Para poder conectar o meu motor elétrico no câmbio, eu tive que fazer essa peça aqui, esse flange, onde eu consigo conectar o meu motor elétrico direto no câmbio original. Esse motor é de 7 cavalos, ele é o suficiente para o Fusca, também suficiente para andar dentro da cidade. Para um carro mais pesado ou uma velocidade maior, nós teríamos que dimensionar um outro motor. Aqui eu já aproveitei esse espaço para instalar essa caixa. Dentro dessa caixa, eu tenho um controlador. Esse controlador, ele faz a conversação entre o meu pedal do acelerador e o motor. Ele que informa para o motor o quanto eu estou exigindo de potência, de velocidade lá no acelerador. Então ele fica aqui dentro dessa caixa. Eu instalei aqui nessa caixa também, alguns ventiladores para manter esse controlador refrigerado. Na parte interna, como vocês podem ver, eu instalei aqui as minhas baterias. Eu utilizei esse espaço onde ficaria o banco traseiro, o banco de passageiros. Isso porque eu ainda estou fazendo alguns testes, alguns ajustes. Eu pretendo depois passar essas baterias para o porta-malas, que fica lá na parte da frente do Fusca. Essas baterias, elas são baterias tracionárias. Elas são baterias usadas para equipamentos industriais. Elas são diferentes da bateria que a gente tem hoje no carro, que são baterias convencionais. Eu cheguei a testar, pessoal, baterias convencionais. Porém, o desempenho dela é muito baixo. Ela perde muita potência e descarrega muito rápido. Ela não suporta a picos de consumo alto. Já essas daqui são bem apropriadas para isso. Em cima das baterias, eu tenho ali os carregadores. São carregadores de 20 Ah. Eu instalei um carregador para cada bateria, mas não precisaria ser assim, não. Poderia ser um carregador só, dimensionado, lógico, para 6 baterias. Como vocês podem ver, está faltando um carregador ali, porque ele deu um defeito e eu mandei para consertar. Mas não precisaria ser assim, poderia ser um carregador só. Só que também um carregador único, ele custa um pouco mais caro, tá bom? Então, por isso, pensando em tornar o sistema mais barato possível, eu fiz dessa forma. Esse carregador, eu comprei ele pelo Mercado Livre. Ele é bem fácil de encontrar. Aqui na parte frontal, como vocês podem ver ali, eu tive que fazer uma adaptação. Eu removi o pedal original do Fusca e coloquei esse pedal, que é um pedal também usado em empilhadeiras. Também achei essa peça usada. Ela é uma peça fácil de encontrar também. Aqui eu montei um painel com detalhes para que eu possa controlar o desempenho do meu sistema. Aqui eu consigo monitorar a temperatura do motor, temperatura do meu controlador, que é o que fica dentro daquela caixa lá que eu mostrei para vocês. Aqui o quanto ainda tem de capacidade na minha bateria e aqui a rotação do meu motor. Então, se eu pegar e pisar ali no acelerador, eu consigo monitorar a rotação direto lá no motor. Ah, o sistema de vocês precisaria disso? Não, não precisaria, tá pessoal? Como eu estou fazendo ainda alguns ajustes, eu coloquei todos esses indicadores aqui. Mas o sistema de vocês não precisaria disso, não. Então, como eu mencionei, eu mantive o meu conjunto de marchas original. Aqui eu consigo fazer todas as trocas de marcha que eu preciso do mesmo sistema original do carro. Porém, eu costumo usar somente a ré, a terceira e a quarta marcha. É isso mesmo. O sistema elétrico, ele faz a gestão do torque do motor e aí eu consigo sair em terceira marcha sem nenhum problema. Então, eu coloquei em terceira marcha e eu vou sair aqui para vocês verem. É uma rua plana, porém, vocês podem ver aí que o desempenho é muito bom, é muito rápido e é normal. Então, a terceira marcha, aí nesse momento eu posso ingratar uma quarta marcha sem nenhum problema. Uma diferença principal do sistema elétrico para o sistema a combustão interna é que se eu estou parado no pari, o veículo está parado, ele não está consumindo energia elétrica. Por isso que a autonomia dele se torna muito representativa. Uma pergunta também que várias pessoas fazem é se eu não poderia deixar o carro automático. Poderia, tá? Poderíamos colocar um botão ali frente e ré somente. Mas eu quis aqui, a princípio, manter o câmbio original e a troca de marcha original do carro. Eu vou sair aqui para vocês verem, em uma rua um pouco mais inclinada, para vocês verem. Eu estou em terceira e estou saindo aqui. O desempenho, tá vendo, pessoal? É normal como o motor original do carro. Alcança a velocidade bem rápido. O meu sistema lá, que o controlador faz a gestão do torque do motor. E o desempenho é muito bom.